Fala, boa noite, tudo bem? Eu soube-se, hoje, feliz, muito, ano, novo, feliz ano novo, eu sou a Janela. Feliz ano novo, eu sou a Camila. Hoje, feliz, muito, tchau, feliz, tchau. Para os, muito, feliz, ano, novo, eu sou a Camila, feliz, antes de irme, vinte, dois, três, é, muito, eu, muito, está para o vídeo, porque, eu, muito, feliz, eu, muito, feliz, eu, muito, feliz, divertido, fidei, e há, é, muito, e muito, muito, dou Ci, já 2, 3, 2, 3 horas, nós, eu vou dormir, Eu fiz agora a arte, canal ou a no arte, ponto, double, dc, 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 e, 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 agora, dois, e, 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 São dois, quatro, muito felizes, muito felizes, muito felizes. Rápido, rá, com um beijo. São beijo. Rápido, rá. Rápido, rá, com um beijo. Rápido, rá, com um beijo. Rápido, rá, com um beijo. Rápido, rá.